E aí galera, mais um vídeo topzera aqui pro canal, o vídeo de hoje vai ser de invasão, nós vamos em busca do nível 200 aqui, dos invasores aqui Porque eu quero atingir essa marca aí, é questão de hora, nós vamos com tudo aqui, vamos invadir a base no camarada aí, não sei como é que é a base Já tô preparado aqui, mas antes eu gostaria muito ó, brota o like, arrebenta no like E outra coisa, postei um vídeo de Call of Duty Mobile mais cedo, topzera demais, que é o fim dos hacks Se você ainda não viu, depois que acabar esse vídeo aqui, primeiro link na descrição, corre lá, apoia o tubarão galera Põe o tubarão, porque eu quero fazer do COD igual no Last Day, topzera demais, já assistindo bastante tempo aqui, beleza? Mas vamos dar o que interessa, vamos ir pro vídeo da invasão aqui, porque o couro vai comer Olha o que eu tô levando aqui rapaziada, tô levando essas paradas todinhas aqui, beleza? C4, duas machadinhas de ferro, vou fraco galera, vou fraco Vamos colocar aqui o C4 aqui, beleza? Olha isso aqui rapaziada, tô indo com a minha M16 modificada, tá galera? Botei silenciador nela aí, show de bola, vamos pegar aqui a nossa motoca aqui galera Vamos pegar a nossa motoca e vambora aqui, que o couro vai comer mano, o couro vai comer, a cobra vai fumar Olha isso aí rapaziada, ó, base player 6270 Todo mundo sabe que essas bases são mequetrefe galera, essas bases são mequetrefe Mas vamos lá, vamos lá com tudo aqui, vamos ver o que a Kefi separou pra gente, beleza? Separou pra gente aqui Ó meu boneco, chegamos aqui, meu boneco começou a andar sozinho rapaziada Que macumba é essa, moleque? Loucura, vamos abrir aqui pra gente ver aqui, opa, opa Tem ó, tem um cutelinho aqui, curti, tem água né galera? Vamos encher aqui de água aqui Vamos encher esses galões de água aqui, beleza? Show de bola Ó, uma basezinha, ó moleque, aí eu senti firmeza hein? Quando vem basezinha assim, muita árvore cara, muita árvore, essa é base da Kefi aí ó Não sei não, opa, aqui é machado? É, aqui é machado hein? Aqui é machado, beleza, C4, aqui é pra pegar as pedras que tem aqui, beleza, show de bola Opa, tem uma paredezinha simples aqui rapaziada Tem uma parede simples aqui É, muito troço a paredezinha aqui cara, muito troll Vamos deixar no C4 lá, vamos lá aqui por cima galera, vamos lá aqui por cima aqui Beleza, show de bola Vamos ver aqui qual é a parede, vamos ver qual é a parede É essa parede aqui galera, vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui, vamos ver aí ó, machadinho Era pra me ter quebrado a outra né galera? Não tinha reparado aqui do machado, ó beleza, show de bola Vamos entrar aqui ó, show, show de bola Isso aí ó, tem janela aqui ó galera, tem janela Tem árvore aqui, tem janela aqui Tem um lootzinho aqui Tem outro aqui, tem outro aqui Vamos ver que a gente tem Dá pra vir por aqui galera, dá pra vir por aqui Beleza, show de bola Mas vamos quebrar essa paradinha aqui ó galera Vamos matar esses puta aqui ó, sem tomar dano Beleza, tá maneiro Vambora aqui ó Vamos trocar, e encher aqui Vamos trocar de... Vamos trocar as paradinhas aqui Vamos quebrar essa bancada aqui ó Vamos quebrar essa bancada aqui Ah não, não dá pra quebrar não ó Tá vendo, não tá montada galera Não tá montada, beleza Vamos quebrar esse caixote aqui Show de bola, vamos ver se vai vir um zumbi aqui Se vier um zumbi a gente vai largar o aço neles aí Beleza, show de bola Ah moleque, pelo menos Pouquinho caixote Mas olha isso galera Olha isso, curti hein, curti Show de bola Bota pra cá ó Ó Quatro itens fenomenais Cara, quatro itens fenomenais Tomara que aqui tenha alguma coisa aqui de bom aqui Beleza, show de bola Vambora Vamos lá, vamos lá Pega aqui ó, não veio nada cara Trolo é legal a gente E o jogo bugando galera Olha o jogo bugando Olha o jogo bugando Beleza, veio zumbi galera Vamos ver aqui ó Ah, eles vão parar ali Eles vão parar ali Vamos chamar eles aqui pra janela galera Ó, ó Vamos chamar todos eles pra cá Beleza, show de bola Traz eles pra cá Beleza Vem, 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 vem Vem garoto Vem Ó Toma Moleque Aí sim parceiro Larga o Arranca o curuco deles Beleza, show Vamos lá Ó Bateu na gente seu puto Toma então galera Toma rapaz Aí, a invasão aqui vai ser rapidinha galera A invasão aqui vai ser rapidinha Beleza Show Beleza Bateu na gente né seu puto Bateu na gente né seu puto Vamos lá Toma seu puto Aí sim parceiro Aí sim Vambora, vambora Vamos chamar esse puto aqui galera Vamos chamar esse puto aqui Vamos chamar esse puto aqui Vem Vem, vem, vem pra cá Vem Dava pra ter vindo aqui né galera Dava pra ter vindo aqui Não precisava nem ir lá Ah, mas aí eles entram Tá, vamos quebrar aqui galera Vamos quebrar aqui Não tem muita coisa que fazer aqui Cara, infelizmente não tem muita coisa que fazer aqui Tomara que tenha uns itens da hora aqui Vamos ver, vamos ver Pelo menos tem atadura pra caramba né Eu preciso dessas ataduras aqui hein galera Eu preciso dessas ataduras É, vamos levar Tudo tem direito cara Vamos levar Tudo tem direito aqui Vamos deixar essa remachadinha aqui galera Vamos deixar essa remachadinha aqui Beleza, show de bola É isso aí Vamos levar água Vamos levar isso aqui Vamos levar isso aqui Que isso cara Uma base meca é trefe galera Uma base meca é trefe Tem nada aqui Acho que não tem nada aqui não Vamos pegar do carro lá Aquele galão de água lá E vambora galera Vambora Encerrar nosso vídeo aí Rapidinho Rapidinho Esse vídeo vocês tem que ver até o final galera Tem que ver todo Não tem caô Não tem caô Pega aí ó Show de bola Pega isso aqui Vamos pegar tudo Vai pegar tudo Então rapaziada É isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Vai brotando aquele like Tamo junto Abração Code Primeiro link é da inscrição Fui E aí E aí